Fala aí rapaziada, enfim, surgiu a vaga aí no clã que tem muita gente que tá esperando já tem um tempão E por enquanto tem uma ou duas vagas só, mas eu pretendo abrir mais pra deixar o clã ativo, sem pessoas online pra ter o CF e tudo mais Só que a gente, querendo ou não, já é um clã de tradição, já é um clã de 3 anos de jogo aí A gente precisa de players com certas características aí pra tá mantendo o padrão e o nível do clã, né Eu vou tá passando aí pra vocês qual que é o tipo de player que a gente tá procurando Se você acha que você se encaixa nesses quesitos ou possa chegar a encaixar, você se preenche aí Essa lista que esse formuláriozinho o título criou, vai tá aqui o link na página do Facebook do clã Então só você ir lá e procurar Então vamos lá Primeiro requisito É... A pessoa ter maturidade Por quê? Porque a pessoa tem que saber que tem dia que as coisas dão errado, tem dia que as coisas dão certo Então tem que ter maturidade pra não sair saindo do clã qualquer coisinha que dá errado O cara já mete o pé É... Não ficar caçando briga, ficar caçando confusão A gente não recluta a pessoa que fica causando intriga na comunidade aí Tretando em sala aberta É... Esse pessoal aí que direto aí tá envolvido em estretas aí a gente não recluta não, beleza? Porque a gente quer um pessoal mais de boa A pessoa tem que ser humilde, pô Não... Pode ser o melhor jogador do jogo, mas tem que ficar se achando Tentar responder o pessoal É... Ser humilde, ajudar Até quando você for um serve com uma pessoa mais noob Que não sabe tanto, igual você, você tenta ajudar também É... A pessoa tem que ser online, frequente Sei que o jogo não tá nas melhores fases, mas igual eu tava conversando A gente não quer que o clã acabe Eu vi o feedback que vocês deram lá Fiquei muito feliz, mano Por isso que eu tô animando a fazer essa reformulação no clã aqui E os novatos vão ser o futuro do clã, pô Porque já tem pessoas aqui que jogam há muito tempo Estão cansados dos jogos Então a gente tá procurando os novatos pra... Pra vir e continuar o legado do clã aí, entendeu? Então, é... Por isso que a gente... É... É tão criterioso assim Porque... Quem entrar agora aqui vai ser os futuros aí oficiais Os futuros, talvez até líderes do clã aí, entendeu? É... Deixa eu ver... Pessoa... É lógico, pessoal Tem gente que fala assim Ah, Itália, eu não jogo bem Mas tem como entrar no clã? Pô, pessoal Você tem que pensar o seguinte Imagine seu time de futebol Você quer ver os melhores ali em campo Pra representar seu time, entendeu? Igual eu quando eu tô pro Cruzeiro, por exemplo Aí bota um cara ruim lá Eu xingo pra caralho, mano O cara tá atrapalhando lá Não tá conseguindo acompanhar o ritmo Faz uma cagada O time perde Aqui é a mesma coisa, mano A gente é todo mundo aqui um time Todo mundo um clã Mas pra jogar lá o CF Tem que ser os melhores pra tá representando Então se você ainda não dá conta Então a gente só joga CF pedreira, mano Só contra clã bom Então você treina, pô Que vai vir oportunidades futuras aí Assiste o CF Vai pegando o estilo do jogo nosso, entendeu? E é isso aí Então a pessoa tem que ter noção De plantar de bomba, noção A gente não, ó Nosso clã aqui A gente não gosta de jogar muito recuado A gente gosta de jogar mais Apertando, acuando o adversário Então isso é muito importante Se você tem um estilo de jogo recuado Provavelmente você não vai dar muito certo aqui Já passou muitas vezes Pessoas que jogam muito recuado Toda hora sobrava só ela Só ela no round Então a pessoa tem que ter noção de jogo, mano Viu que o time avançou Avança junto Marca o outro lado Isso que a gente tá procurando Players experientes no jogo E classe aí Sua classe, né Domina sua classe Seja uma pessoa comprometida Uma pessoa empenhada A gente tá procurando isso E principalmente Uma pessoa ativa, cara Sempre tá logando aí Procurando CF Tentando mobilizar a galera Eu, mano Eu tô procurando pessoas Com espírito de liderança, velho Pessoas que possam vir aí Até me substituir futuramente aí, ó Porque É isso aí mesmo, pô É Pessoas que possam Se tornar líderes aqui também É Se tornar oficiais Se tornar pessoas Que chamam a responsabilidade Entendeu Você pode chegar lá Movimentar um pessoal Pra um CF Dar cal na line Entendeu Isso é muito bom, mano Conta muito ponto Quem gosta de dar cal na line É muito legal Porque a pessoa que já mexe aqui Dar cal Tem uma noção de jogo maior E Tentar se estressar ao menos, pessoal É Eu sei que o jogo Até eu me estresso também Mas, assim A gente não gosta de pessoal Que fica chorando demais Reclamando demais Ah, o cara é fupinho O cara é 144 retes O cara é cravado Sei lá o quê Em CF Isso tudo não importa, mano Importa ali Seu jogatinho Seu jogo E pronto E é Se você for lagar Toda hora Fica falando que dá full hit Também Aí também não dá, pô Tem que saber É Superar suas dificuldades Aí Pra na hora do CF Se você Se o cara Tancou Se eu tiro Você só fala Onde o cara tá E pronto, mano É A gente tá Procurando pessoas calmas Pessoas Porque Se ficar recrutando Pessoas estressadas Aí que vai piorar ainda Então tem que recrutar Pessoas calmas Com gênio bom Aí o pessoal Tá pensando Nossa senhora Isso aqui É apontar na faculdade É apontar no clã De um jogo Pois é, pessoal Felizmente Que o clã Tem que preencher Alguns requisitos Aí A gente Igual eu falei A gente Tá precisando De algumas peças De reposição Entendeu A gente não tá Montando o clã Agora Tá precisando De algumas peças De reposição Pra Dar aquele novo Gás no clã Entendeu Então talvez Seja você Essa peça Que tá assistindo Esse vídeo Agora Mostre pro seu amigo A ver Ele ter o potencial Também pra estar Entrando aqui E fazer a diferença Nós estamos precisando De pessoas Pra vestir a camisa E ser caveira Mesmo E poder fazer a diferença E aquele espírito Que eu quero aqui Mano Nós Tamo todo mundo Junto aqui Os inscritos Todo mundo junto Tem que selecionar Aí os que Estejam em melhores Condições Pra estar representando O CF Vai ver você Agora Não tá em melhor Condição Mas talvez Futuralmente Você consiga estar Então bora treinar Aí que Futuralmente Vai abrir mais Oportunidade Mandar um salve Pro meu brother Jameson Das antigas E pro Danilo Beleza O vídeo era esse Aí E eu vou deixar O link Isso aqui Tá lá na página Você preenche Aí Eu vou esperar Uns dois dias Antes de recrutar E eu vou ler Todo mundo E vou chamar O pessoal Pra fazer o teste Tem cara Que entra Também Não se adapta E também Abre outras vagas E tudo mais Só lembrando Que muito pessoal Tem muita gente Que já saiu Do clan E fica falando Deixa eu voltar De volta É o seguinte Tem muitas pessoas Que querem entrar Eu vou dar oportunidade Pra essas pessoas Porque você já foi E desperdiçou Sua chance Entendeu Então Eu quero é sangue novo Rapaziada Só vamos